Música Começando mais um Benjamem Benjamemucho Ó galera, você já sabe na hora de fazer sua fezinha, seu palpite acessa lá kto.com é preciso ter mais de 18 anos e é pra brincar pra se divertir, é pra apostar gente com responsabilidade não é pra fazer loucura, tá bom? precisa ter mais de 18 anos faz lá o teu cadastro que é menos de um minuto e no cupom escreve BEMJA que eu vou dar 20% de bônus pra você no seu primeiro depósito até 500 reais, beleza? vai lá, cai lá pra dentro lá que na Cateol não tem pra ninguém, é onde a diversão acontece, mas aposto com responsabilidade precisa ter mais de 18 anos e hoje, velho, hoje é papo de especialista pra especialista é de goleiro pra goleiro isso quer dizer, é papo de quem conhece você vai fazer uma aula dupla Fernando Braz ex-goleiro Braz, a vida inteira eu joguei bola como goleiro joguei, não joguei profissional joguei de brincadeira sempre foi a minha poção sempre foi o que eu mais gostei era ver goleiro jogar eu sempre achei que o goleiro sempre foi o cara diferente do futebol só que eu achava que ele não era tão valorizado eu acho que hoje o goleiro é muito mais valorizado do que era antigamente mudou mudou bastante desde quando eu comecei mudou muito e assim eu falo algumas vezes brincando, mas é sério, cara pra mim é a posição mais importante do jogo você vai perguntar porque você é goleiro aí eu te faço uma pergunta se tiver que montar um time agora um time profissional em uma posição você tem que botar um torcedor que vai passar na rua e vai pegar o cara você vai botar ele no gol? de jeito nenhum vai botar onde? lá na frente porque se ele meter a bicuda pode entrar fazer gol o centroavante pode fazer o ponta pode fazer o zagueiro pode fazer o meio campo o lateral até o goleiro pode fazer gol agora tu tem um lateral que tá mal tu bota um volante pra ajudar na marcação um zagueiro tu bota três zagueiros linha de quatro linha de cinco goleiro não tem o que fazer eu tenho queixas a fazer quando eu era moleque e eu sempre gostei de jogar no gol o goleiro sempre foi diferente o leão sempre foi meu ídolo cara o leão entrava com aquela camisa zebrada era tudo diferente camisa manga longa pô essa de goleiro jogada de manga curta padrãozão aquelas camisas de forma e xoxo sem graça mudou por que camisa de manga curta? tu lembra que o goleiro tinha uma almofada aqui? lógico aqui eu peguei tudo isso cara hoje não é mais necessário outra benja isso aí tudo com o tempo com a chuva pô pesava material de treino camisa manga longa calça um dia eu saí do treino com chuva e botei pesar seis quilos caraca seis quilos imagina então assim tu usa eu gostava de usar o mínimo de mas por que camisa manga curta? isso é padrão da como é que fala? da indústria esportiva tipo você não pode o goleiro não pode falar assim eu quero camisa hoje tu bota a térmica aquela pra baixo mas por que se o goleiro falar eu quero camisa manga longa não pode? olha benja essas grandes marcas é difícil porque eles produzem pode ver a camisa do Palmeiras não porque a Puma hoje é exclusiva do Palmeiras no Brasil o resto é a linha Adidas por exemplo Nike as camisas são padrões tu vê que muda o escudo e nem é mais aquele escudo a maioria não é aquele escudo bordado mas ele é um sulcado sulcado então assim são produções em série e tem alguns por exemplo uma camisa que eu joguei no Palmeiras só pra ter noção na Libertadores de 2016 eu acho que eu peguei um pênalti contra o Rosário Central do Marco Rubem era uma branca com uma lista verde um uniforme todo branco muito bonito isso é bonito mas não era do Palmeiras era da seleção da Argélia só que precisava ter um terceiro uniforme bem diferente aí a gente fez esse uniforme como aquele azul da Copa do Brasil meia a meio também não era então mas por exemplo a cor nem a cor pode escolher mais você tem isso aqui hoje parece que eles lançam uma linha e já vem com as cores cara eu adorava aquela camisa eu lembro do Valdir Pérez no São Paulo com aquela camisa cinza mas assim eu acho que dependendo do goleiro do tamanho do cara até pra fornecedora de material ir pro clube se ele quiser ele pode né o Rogério fez isso no São Paulo eu tenho uma camisa do Rogério que eu guardo até hoje é mesmo? que é a do cachorro? não é um é um caminhão é um caminhão não me lembro o que é um avião uma coisa assim uma camisa amarela então assim o Navarro montou e foi o precursor disso o Navarro tinha umas camisas no Boca com então mas era outra época hoje não tem mais isso hoje nem o goleiro consegue hoje os caras não fazem não fazem mais mas se pegasse um Rogério um goleiro desse aí ô Praes quanto você mede? eu em 91 um em 91 é outro dia eu tava vendo uma matéria que tava a FIFA o Board Internacional tava pensando em aumentar acho que o Buffon falou isso cara o Buffon parou de jogar e falou pra aumentar a valida é assim é fácil né porque hoje o tamanho dos goleiros o cara mudou pra caramba quer dizer você vê o Carlos Miguel do Corinthians Reserva esse não ele é baixinho ele não tem estatura muito legal ele tem 2 metros e 4 cara você é a favor de aumentar? lembra a geração de Prata? Renan Montanaro Bernar eram o que? um metro e 80 e poucos né hoje 2 e 12 aumentaram a rede do vôlei? não aumentaram a tabela de basquete? boa resposta não aumentaram a tabela de basquete eu acho que evolução é muito mais fácil o que que é mais fácil? tu aumentar o gol pra ser mais gol? ou tu melhorar a qualidade dos jogadores ou criar situações então assim eu acho que é uma visão na minha visão uma coisa muito simplista que nem a do campo também os caras hoje estão correndo 15 quilômetros e ações de autenticidade que eram 10 por jogo acima de 24 por hora estão correndo 50 você vai aumentar o campo ou vai tirar um jogador que a gente já se falaram em jogar com 9 na linha pra ter mais espaço também não gosto também não gosto o treinamento do goleiro também mudou muito o treinamento do goleiro hoje é muito mais porrada do que era antigamente? menos porrada menos porrada? muito menos antigamente tu tinha que o goleiro ele é baseado no que? força e velocidade por que? força pra conseguir chegar na bola e velocidade pra chegar com velocidade porque não adianta tu chegar no canto só que depois que a bola passou então força mais velocidade é o que? é potência então o goleiro é potência potência pra tu ter potência tu tem que ter força e velocidade e pra trabalhar isso força cara nós levantava não sei quanto de peso subia a escada descia a escada assim treinamentos absurdamente e tudo no olhômetro né e desgastava muito o corpo pra tu conseguir atingir um determinado objetivo hoje tu entra na máquina ela te dá o número de repetições que tem que fazer a carga que tem que fazer e se o gráfico começa a descer dê ou para às vezes tu faz 100 repetições então tu tem praticamente 100% de alcance no objetivo com impacto em articulação com desgaste do corpo mas muito menor muito menor eu fazia teste de carga máxima eu tinha que levantar o máximo que eu consegui pra em cima descalcular 70% 80% pra fazer as repetições só que isso é a carga máxima ela tem outras variáveis porque depende da capacidade do cara também de sofrer tem cara que levanta 100kg e não aguenta tem cara que levanta 100kg e consegue levantar um pouco mais então isso era muito dosado no olho então às vezes muitas vezes tu não atingia o objetivo do treino e desgastava muito o corpo hoje cara hoje isso não existe então assim melhorou muito o Praes foi ser goleiro porque você era ruim pra caramba na linha ou não? não você era muito grande não eu era pequeno eu quase não fui goleiro porque eu era pequeno eu demorei pra dar o estirão em 86 eu entro pra escolinha de futebol em 88 tem um torneio e falta o goleiro aí a gente faz o que? vamos revezar cada um vai uma vez no gol sempre é assim aí eu fui no primeiro nós ganhamos eu joguei bem em 88 aí fala fica mais um fica mais um fiquei profissionalmente acho que quase mil jogos que louco cara eu fui e graças a Deus graças a Deus que o destino me botou pro gol ô Praes pô você tem uma carreira bacana demais mas a gente pode falar é o Fernando Praes do Palmeiras? bem já eu tive uma uma passagem muito legal no Curitiba no Vasco eu sei esses três clubes Curitiba Vasco e Palmeiras só que no Curitiba eu fiquei quatro anos no Vasco eu fiquei quatro anos no Palmeiras eu fiquei sete e no Palmeiras eu conquistei mais títulos também é o Fernando Praes do Palmeiras? é eu acho que se for pra falar de algum time eu acho que sim quando você chegou no Palmeiras eu lembro você chegou num momento complicadíssimo Corinthians campeão do mundo Palmeiras na segunda divisão você chegou num momento complicadíssimo e eu lembro cara que você tomou muita a contratação tomou muita porrada do Fernando Praes porque o Palmeiras ele tem historicamente a tradição de formar goleiros isso já vem é histórico o último contratado tinha sido o pai do Gatito o Gato Fernandes 18 anos atrás em 93 então olha isso você chegou num momento contribado você tomou muita porrada aquele começo pra você foi difícil no Palmeiras? foi por por vários motivos uma essa situação do Palmeiras não contrato o torcedor do Palmeiras tinha orgulho de dizer que goleiro se formava em casa academia de goleiros segundo pela idade eu chego com 35 anos disseram que o Palmeiras estava contratando um goleiro velho pra se aposentar e terceiro que o Marcos tinha parado fazia um ano e aí quarto que o Corinthians tinha sido campeão do mundo eu cheguei num momento muito pesado muito pesado muito pesado mesmo tanto que esses quatro fatores são os principais o rival num momento espetacular o maior goleiro da história do clube recém-aposentado a idade e a questão da academia de goleiros e quando você chegou por exemplo o Marcão chegou a te ligar no começo pra te falar algumas coisas passar alguma mensagem não a única coisa que eu sei foi que o Marcão não sei como que o meu nome chegou até o Marcão se perguntaram o que achavam e ele avalizou e ele deu o carimbo e aí já é uma já é uma baita já é uma baita força mas de todos esses problemas que você fala o mais difícil era substituir o Marcos porque olha quanto tempo dá uma olhada a praz quanto tempo demorou pra algum goleiro no São Paulo ter um pouquinho de paz depois que o Rogério se reparou o Rafael agora não foi o mais difícil porque os outros eram assim subjetivos o rival não tem a ver a idade é muito relativo a questão de não contratar o Palmeiras não contratar goleiro ok uma hora ia acontecer tanto é que agora depois que eu cheguei nunca mais nenhum goleiro da base foi titular do Palmeiras virou o contrário então assim e a mais ligada a emoção era a questão do Marcos o São Marcos então assim foi a foi a mais mas de onde vinha mais pressão em relação ao Marcos da torcida ou da mídia da mídia cara sinceramente da torcida ou bem já eu não não posso reclamar de pressão assim de cobrança mesmo substituindo o Marcos mesmo cara não sei se é porque eu tô falando por mim né eu sempre fui um cara muito tranquilo assim muito tranquilo em relação que nem a gente fala ah eu não vejo as críticas claro que o cara vê as críticas claro que o cara lê claro que o cara se importa o cara não é de gelo né mas nunca foi uma coisa que me afetou cara nunca foi uma coisa que me afetou e eu acho que daí uma das coisas que foram colocadas como negativas que era a minha idade eu acho que se tornaram positivas porque de repente eu com a experiência que eu tinha eu conseguia absorver isso porque eu chego no Palmeiras no Curitiba a capa do jornal era um era a minha foto acho que com a camisa 1 de costas a maldição da camisa 1 desde não sei desde Rafael Camarota nenhum goleiro no Curitiba vira o ano como titular eu fiquei 4 fiz quase 200 jogos aí eu chego no Vasco o último goleiro que tinha se firmado no Vasco era o Elton e o meu treinador goleiro quem era? Carlos Germano imagina o cara você entrava pelo Maracanã eu tomava gol os caras porra Germano bota a luva vai lá então assim foi pesado aí eu chego no Palmeiras mais essa profissão então eu já vinha calejado já vinha amadurecendo isso foi difícil a época de Vasco em termos de tudo foi difícil em termos financeiros em termos assim de certa estrutura você tem dinheiro para receber do Vasco ainda ou não? recebi tudo recebi tudo tudinho pagaram até uma a mais caramba eu devolvi como é que os caras pagam uma a mais? também não sei também não sei era um valor x e depositaram x eram 20 de tanto e eles depositaram 21 é desorganização desorganização amadorismo que louco que é o Vasco e aí eu me lembro que eu liguei para o meu advogado e falei aconteceu isso isso ele falou vou falar com os caras mas manda um documento eles dizendo que eu devolvi o dinheiro vai que depois eu devolvo e o dinheiro some aí eu devolvi e ainda foi para a conta errada mandaram a conta errada aí eu lembro que depois do treino que eu devolvi o dinheiro tinha um monte de mensagem no meu celular dizendo que passaram a conta errada aí eu fui atrás daí tinha ido para o Instituto Pro Criança Cardíaca eu falei deixa lá né a gente tinha que fazer uma carta para a presidente da ONG para o Instituto para eles devolverem para daí eu devolver para o Vasco ai meu o futebol brasileiro é sensacional tem quem foi recentemente aí também fizeram um pix foi o Flamengo não foi? fizeram um pix foi o jogador errado era o mesmo era homônimo né pô fizeram um depósito absurdo na conta do outro cara o cara que é passado lá acho que João Gomes era João Gomes só que era um outro João Gomes João Gomes que fizeram um pix imagina o pena que não tem muito Fernando Bittenbenner o Praz né foi e Benjamin Bach então mais difícil ainda o Praz o termo o Praz é pegador de pênalti o Praz em pênalti é foda era marketing ou o Praz era bom mesmo no pênalti já ouviu falar que uma mentira contada várias vezes era verdade e aí o cara começa a acreditar ô Benja eu no Vasco eu sempre conto isso no Vasco o Rodrigo Cartano que hoje está na seleção uma vez ele falou assim pra mim faz o seguinte quando der pênalti contra nós não deixa os caras bater já bota a bola no meio o Praz não pega pênalti só vamos perder tempo aí eu venho pro Palmeiras e eu me torno o que? pegador de pênalti mas foi treinamento o que foi? mas isso é bom ou é ruim? isso aumenta também a responsabilidade? porque responsabilidade nunca é do goleiro no pênalti é de quem bate aumenta porque tu gera uma expectativa na torcida ele vai pegar no mínimo um vai pegar no mínimo dois aumenta a situação ali muito mas deve se perguntar se isso é ruim maravilhoso tu prefere que alguém tenha uma expectativa grande em ti ou uma merda de expectativa? depende ah não eu prefiro que tem uma célebre frase que eu já ouvi uma vez falando o seguinte a expectativa é a mãe da merda você joga a expectativa lá em cima pra atleta de alto nível cara eu considero que seja um ponto super positivo a geração de expectativa em cima de ti eu acho pra mim sempre foi muito positivo mas por exemplo quando você vai quando você ia pra um jogo decisivo que você sabe que por exemplo teria decisão por pênaltis o goleiro fica estudando tipo tem alguém o preparador de goleiro que passa pra você fala praz tiver pênalti o Zezinho o Guiluizinho bate assim bate assado como é que você consegue memorizar tudo na hora se tu perguntar pros caras do Palmeiras análise de desempenho pergunta pra eles como é que era antes de jogo assim as semanas de jogo eles tem uma sala grandezinha assim na época tinha uma mesa acho que com quatro analistas e mais uma mesa redonda pra reuniões com uma televisão o jogo era o treino era na véspera quatro horas eu chegava as duas da tarde ia lá pra sala tinha uma barra de café a gente fazia café ficava tomando café e olhando todos os pênaltis todos os pênaltis de todos os jogadores e olhando também os batedores os goleiros adversários pra ver se eu conseguia se eu ajudava os caras a detectar alguma 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 métrica que desse ter né dos goleiros eu ficava lá estudando com os caras direto como é que você consegue memorizar na hora depois velho eu tinha uma fica alguém atrás também gritando eu tinha uma parte escrita que eu tinha no meu telefone e tinha folhas que eu levava pro quarto eu ficava no quarto memorizando mas assim de tanto tu estudar os caras tu começa a saber o padrão tinha jogador que nem precisava mais estudar e por exemplo o cara que bate você tá vendo lá o cara bate 10 pênaltis do lado esquerdo é certeza que ele vai sempre bater do lado esquerdo você já vai seco Lucas Lima nós tínhamos três exemplos final do Paulista de 15 final da Copa do Brasil e semifinal do Paulista e eu via que ele batia 90% cruzado e aí ele sabe que tu estuda também ele vai botar a bola o Pras sabe que eu bato lá é um jogo mental o que tu pensa o Lucas Lima sabe que eu sei que ele batia lá ele vai trocar ou então fica aquele jogo mental aí o que eu fiz eu apostei que o Lucas ia trocar não eu fui no canto não peguei aí no outro eu falei e ele bate sempre ele vai trocar na final da Copa do Brasil eu pulei pro lado direito ele bateu no esquerdo de novo aí na terceira vez eu falei não é possível então ele vai bater lá bateu lá eu peguei na semifinal do Paulista de 2016 mas assim é um jogo mental porque o cara sabe que tu estudou ele também mas tem muitos jogadores só que tu não analisa só o canto é isso que é o negócio tu não analisa só ele bate no lado esquerdo tu analisa eu analisava desde o jeito que o cara arrumava a bola desde o jeito que o cara arruma a bola eu tentava achar padrões desde o jeito que ele botava o pé de apoio se ele botava o pé de apoio aqui se ele botava o pé de apoio mais assim se ele botava o pé de apoio mais pra trás o jeito se ele corria mais rápido mais devagar se ele olhava antes se ele não olhava quanto tava o placar se era o tempo normal você consegue na hora naquela puta adrenalina pensar tudo isso em tão pouco tempo quer dizer a cabeça eu tava comentando ali fora o goleiro ele treina muito é muita repetição e eu já treinei com muitos goleiros que eram excelentes tipo chutar bola pra fazer a pegada o cara defendia as 30 eu defendia 20 soltava 10 entrada o cara defendia as 30 eu soltava 10 saída de gol o cara acertava as 30 reposição o cara acertava as 30 aí tu fala cara esse cara aí quando jogar vai ser um monstro só que uma coisa é tu treinar repetição e outra coisa é tu pegar todas essas habilidades porque assim é muito fácil tu foi goleiro vai lá que eu vou chutar 20 bola na tua mão tu vai segurar 20 firme agora tu vai pro gol e tu não sabe o que eu vou fazer então tu vai ter que processar e tomar a decisão a tomar a decisão é mais difícil então assim tinha goleiros que eram muito bons tecnicamente no exercício controlado né no analítico que fala e aí quando tinha que tomar a decisão se complicava aí daqui a pouco ele segurava 20 firme aqui só que tu dava uma bola no chão ele titubeava pra tomar a decisão pra fazer a entrada então assim eu comparo o goleiro tu enche o HD do goleiro com o treino treino, 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 treino tu enche o HD só que o processador dele tem que ser muito bom porque quando o cara chutar uma bola na entrada que demora sei lá meio segundo pra chegar no gol os caras vão achar que é mentira tu consegue relembrar um lance que tu já passou por isso tu consegue relembrar um lance que teve no treino tu consegue imaginar eu vou botar pro lado não eu vou segurar não eu vou expomar isso tudo em meio segundo tu consegue fazer vou ter que direcionar pra lá porque tá vindo um cara isso é capacidade de processamento de dados de tomada de decisão e isso no futebol é a principal coisa é a principal coisa e aquele lance já rolou de você não pular porque tem muito jogador que bate uma bicuda no meio que é fatal mas todo goleiro pula né você já ficou parado no meio e pegou? ô Benja eu já fiz uma vez isso o primeiro pênalti eu fiquei no meio pegou? não porque assim na minha estratégia eu vou ficar o primeiro no meio porque o que eu faço? os caras vão olhar pô ele fica no meio então o meio eu já tiro a estratégia é você que monta ou é o teu preparador de goleiro? não eu que montava geralmente é o próprio goleiro? ah depende da construção como é que é se o cara é mais experiente se não é mais experiente mas essa aí eu fiquei no meio a primeira porque eu falei assim agora no meio os caras não vão bater então eu tenho só 50% pra um lado ou pro outro então assim tem tudo isso tipo argentinos pode ver cara normalmente em decisão por vencer argentinos sempre batem um ou duas no meio sempre um ou duas no meio só que aí vai estudar também de repente eles estudaram que o goleiro cai também antes então assim é um jogo mental tem decisões se eu fosse jogar contra um time argentino um uruguai a primeira eu ficaria no meio quem é o pior cara que você tinha quando você falava assim puta se tiver pênalti eu tô morto eu não pego desse cara tava aqui Fábio Santos ele tava no Atlético o Mikali era o treinador aí no Independência o Fred tava nove jogos sem fazer gol você tava no Palmeiras já? tava no Palmeiras o Fred tava nove jogos sem fazer gol pênalti aí deram a bola pro Fred vai lá tira a nhaca né o Fred bateu segurei firme firme? segurei firme porque ele bateu mal? não ele bateu no canto eu fui esticado vou usar um exemplo que tu vai saber o pênalti do Petros que eu espalmei só que a bola veio um pouco mais baixo segurei firme aí deu outro pênalti aí o Fábio Santos pegou a bola e o Fábio Santos tem o canto de segurança dele que é o cruzado e o que que eu falei? pá, o que que ele vai fazer? o que que ele vai fazer? né e aí eu falei ele vai mudar ele não mudou ele bateu ele bateu o cruzado mas ele batia muito bem você você encheu o saco dos caras pra bater pênalti? você ia lá não eu não falava eu acho um absurdo a mudança da regra é ridículo isso é legal pra caramba faz parte do futebol eu acho eu acho que tem um limite tem um limite porque senão vira bagunça ah, eu acho eu, eu eu, Fernando Prazer não gosto do que o Dibu Martins faz de fazer gestos e sequer ah, legal pra caramba velho se eu fosse goleiro eu ia ser o cara mais pentelho do mundo vai vem aqui aqui vou pegar essa porra é caraca não, eu só apontava eu só apontava eu só apontava você fazia assim né? é eu só apontava isso desestabiliza o cara? a minha estratégia o que era? eu não podia fazer isso muito mais muito antes do cara correr pra bola porque se eu faço antes ele já se prepara o cara para e fala peraí o prazer tá apontando pra lá por quê? ele vai pular pra aquele canto ou ele quer que eu bata lá e eu vou bater no outro? ele pensa analisa organiza as ideias respira e corre pra bola eu fazia isso quando o cara já tava correndo porque daí em vez do cara pensar assim passada 1 passada 2 passada 3 bola canto e chapada que o cara se ele vai olhar e fala esse cara tá fazendo o que? ele vai pular pra lá ele já parou de contar as passadas ele já parou de pensar pode falar? atrapalha atrapalha cara te desconcentra é porque você tá aqui inconscientemente tu vai pensar hoje não pode mais fazer isso? pode o do dedo ainda pode? acho que pode não pode pendurar na baliza fazendo sei o que mas acho que fazer isso aqui pode se não puder também agora ele tem que ficar não pode pegar o pênis não pode mais nada não pode mais nada o cara tira a camisa e é amarelo o cara comemora o gol com a torcida e é amarelo o cara vai catimbar no pênalti e não pode mas são estratégias são estratégias eu usava isso essa nossa geração atual de goleiros brasileiros é uma das melhores que a gente tem nos últimos tempos ou não? eu acho que é a melhor a melhor? e eu acho que assim pela qualidade pela quantidade e pelo nível que eles estão sendo provados estão sendo provados no altíssimo nível e assim eu acho que é uma que é uma posição tecnicamente que mais evoluiu assim absurdamente dos anos 80 por exemplo pra cá por causa do treinamento específico também das demandas da posição a posição hoje tem demandas maiores do que antigamente e os meninos cada vez estão mas eu sou conservador em algumas coisas eles estão vindo cada vez mais completo só que tem uma coisa uma coisa só que eu acho que aí não é da posição de goleiro é do futebol e da geração e aí é socialmente a parte mental a parte mental acho que é um problema não só pros goleiros mas pra toda a sociedade mas em que sentido você fala? cara, hoje parece não sei parece que as pessoas são mais fragilizadas emocionalmente eu acho sabe não sei se é porque são mais protegidas ou a educação mas você fala as pessoas ou jogadores de futebol? não, todos todos falo dos meus filhos falo dos colegas dos meus filhos é uma geração hoje que não é acostumada a sofrer é uma discussão que de repente teria que ter de repente não eu vou estar falando aqui mais ou menos que nem um torcedor que nunca jogou futebol e vai querer falar de parte tática e técnica estou falando uma coisa totalmente sem conhecimento nenhum mas por percepção antigamente era uma sociedade muito mais patriarcal o pai era o provedor a mãe ficava em casa aí o que fazia? a mãe ficava em casa cuidando da casa e dos filhos então o filho tinha atenção da mãe o dia inteiro hoje com a igualdade homem e mulher trabalham fora então o contato com o filho muitas vezes é só no final de semana então isso eu vejo pelo meu cirúrgico de amizades muitas vezes os pais se sentem em falta ou se sentem culpados por não poder dar a atenção que deveriam e aí compensam em outras coisas na parte material dando presentes e na parte de proteção também tentando proteger o filho de tudo de uma nota ruim que aí a culpa é do professor de uma brincadeira na escola e o esporte é muito bom por causa disso porque no esporte tu aprende a lidar com a derrota porque se tu for ver eu joguei uma média de botar por baixo não vou botar estadual copa do brasil e brasileiro três campeonatos por ano eu joguei 25 anos 75 campeonatos eu ganhei 15 eu perdi 60 então assim tu aprende tu perde muito mas que ganha então tu aprende a lidar com as frustrações isso o esporte é sensacional concordo 100% mas vou fazer um porém hoje em dia eu acho que nenhum esporte está ajudando mais eu acho que eu concordo plenamente com você acho que essa culto as gerações agora essa geração ela não sabe sofrer ela não quer ter as etapas ela já quer saltar e no futebol em especial eu vejo isso cara sabe eu acho que o jogador de futebol hoje ele virou um bibelô e o futebol está obrigando a saltar antigamente bem antigamente o cara tinha 23 24 anos o cara ia para a Europa hoje ele vai com 17 aí depois baixou 21 logo que o cara subia depois baixou para os 20 18, 19 agora com 16 quando assina o primeiro contra personal o Fábio Santos estava aqui e eu falei pô Fábio o time do Corinthians no passado era muito ruim ele pegou e falou pô beija não era sabe o que acontece era falta de equilíbrio ou você tinha jogadores com uma faixa etária muito alta que estavam voltando ou jogadores com a faixa etária muito baixa os intermediários não tinha que era jogador de 25 de 28 de 30 anos por quê? porque esse cara está fora esse cara está fora então eu acho que as gerações eu acho que o jogador de futebol hoje é tratado muito como um bibelôzinho sabe qualquer crítica também ai puxa como os caras pegam pesado aí isso aí entra naquela coisa que eu te falei da sociedade da criação dos pais de não de sentir entre aspas culpado e não querer que o filho se frustre e proteger só que quando o filho sair para o mundo meu amigo vai aprender na marra vai aprender na marra só que ele ele vem de uma de uma educação que essa marra vai custar caro que ele não tem casca custa caro emocionamente agora é que nem hoje vamos falar de goleiro porque você é goleiro o cara toma um peru parece que você fala pô o cara frangou toma um peru ó não pode mas põe o que cara foi um frango eu não estou falando que o cara é uma merda de goleiro por exemplo o Everton naquele jogo contra o Corinthians tá foi uma falha absurda um goleiro do nível dele não significa ah o Everton é uma porcaria de goleiro ah o Palmeiras tem que mandar ele embora ah ele tem que ir para o banco não agora qual o problema de falar foi uma puta falha mas essa essa crítica ela ok mas muita gente passa o limite muita gente passa o limite muita gente passa eu sei porque eu tenho rede social e quando acontece alguma coisa com o Everton por exemplo que é o goleiro do Palmeiras e tu fala o Fernando Prado do Palmeiras o meu Instagram enche de coisa enche de coisa enche de coisa e tu não imagina o que que você viu tu não imagina as besteiras o que que te mandaram do Everton que você falou pô putz sacanagem não essas coisas tem que se aposentar é isso que eu te falo bem isso aí é absurdo pra mim isso é reflexo é o cara se olhando no espelho e vendo a imagem dele querendo botar pra fora a frustração e direcionar pra alguém é um cara frustrado que não tem capacidade de se reerguer ou tá puto com o mundo com tudo e ele tem que despejar alguém e o futebol no Brasil tu sabe que é que é uma válvula de escape absurda tá vendo Glauber a frase que eu falei lá com o Flamengo Santos maldito cara que inventou essa porra dessa frase o futebol é uma válvula de escape futebol não é válvula de escape pra nada irmão você tem algum problema a válvula de escape vai fazer uma terapia não deveria ser mas é ah tá mas é isso que eu tô falando ah tá não deveria ser as pessoas jogam as merdas que fazem nessa frase não jogou uma pedra na cabeça do jogador mas eu falo essa frase não como justificativa eu falo essa frase como crítica então é porque eu sou sempre fui contrário a essa frase essa frase que nem é o seguinte não eu acho que futebol não é um esporte tá futebol não é um esporte futebol é muito mais do que esporte esporte é basquete é vôlei é tênis futebol é diferente mas quando eu falo isso não significa que pra mim o futebol não é só esporte que se o Corinthians que é meu time que eu falo perder eu vou lá amanhã na porta do CT querer matar o cara ou querer quebrar o carro ou ligar pra mulher do cara ameaçando ou ir na porta da escola dos filhos não é isso só que você cria a frase no futebol que você meio que dá um álibi pra isso então ah o cara tem que entender que é uma paixão ué se apaixonar pela tua mulher você tá puto você vai matar ela é que tem o jeito de falar o jeito de interpretar quando fala assim ah o futebol é uma válvula de escape é usado eu não concordo eu não acho que tem eu não tô dizendo que o futebol tem que ser e que o outro não e isso aí também uma vez eu discuti com um cara no Instagram na rede social isso não me lembro que você fica batendo boca no Instagram com os caras não eu escolho um ou outro pra foi do acho que foi do Flamengo ou do Fluminense Fluminense que botaram os caixões ou do Flamengo botaram os caixões com as fotos do cara aí isso aqui é agressão eu falei isso não é agressão o cara falou ah não é agressão não você tá chegando na escola teu filho tem um caixão com a foto do teu filho não é agressão agressão é só física tá louco óbvio que é agressão ah mas não sei o que tem que entender que tem paixão eu falei isso aí é isso tu bate na tua mulher é isso tu bate na tua mulher tu apaixão não isso ainda é paixão isso é covardia é covardia isso é vergonhice é mau caratismo é e eu acho que dá brecha pra muita coisa errada entendeu essas frases dão brecha pra coisas que não são legais então eu não gosto desse tipo de coisa eu não gosto só que agora você é mídia você tá gostando você comentou obrigado pela ESPN valeu ESPN por liberar o praz você tá com uns caras que eu não gosto mas tudo bem como chama aquele rapaz que jogou no Corinthians eu também não aquele menino lá o volante Zé Elias Zé Zé da Fiel como é que tá você tá curtindo essa roupa tá legal porque a minha preocupação quando me chamaram pra ir na ESPN foi entender como seria qual seria a dinâmica porque a gente ouve muitas coisas tem muito coisa que a gente ouve do torcedor ano passado por exemplo pra chegar no raciocínio onde eu quero eu tô na ESPN e a ESPN transmite a Libertadores era Atlético Paranaense e Palmeiras o Atlético Paranaense tirou o Palmeiras e foi fazer a final contra o Flamengo aí os caras é a TV queria que o Palmeiras fora eu falei cara olha só nada contra o Atlético Paranaense é um baita time em termos de ibope a gente sabe relação Palmeiras e Atlético Paranaense como é que é não tem comparação ibope né seria melhor uma final Atlético Paranaense e Flamengo em termos de ibope pra todo mundo comercialmente pra quem transmite pra quem vende o jogo pra tudo ou Palmeiras e Flamengo Palmeiras e Flamengo se a TV quisesse manipular uma coisa era tirar o Atlético e botar o Palmeiras então assim os caras tem uma distorção e aí a outra coisa nesse ponto que ia chegar já recebi que eles falaram ah tu tá vendido porque tu dá uma opinião que a pessoa não concorda tu já tá vendido bem vindo ao time como é que é como é que é pô me admiro tu precisa se vender pra fazer isso aqui beleza então assim as pessoas e eu tinha essa preocupação isso incomoda não não eu tinha essa preocupação de entender se eu poderia se eu teria liberdade pra falar o que eu entendesse né e aí a conversa foi muito boa e assim lá tu dá a opinião óbvio respeitando algumas questões né mas tu dá tu fala o que tu quer não tem não tem nada direcionado eu não tenho que defender o Palmeiras por eu ter jogado o Palmeiras e atacar o Coréu não tem nada disso eu achei legal a sacada da ESPN porque não tem goleiro comentarista e falam muita besteira sobre o goleiro né tem gente que fala muita besteira essas frases que viram bola na pequena área do goleiro por que? ou bem eu falo tem bola que na pequena área é do goleiro e tem bola na marca do pênalti que é do goleiro e o contrário também tem bola na pequena área que não é do goleiro tudo depende não tem os caras criaram isso aí outra coisa a gente no futebol a gente tende a ter discussões muito superficiais coisas muito rasas que nem isso aí a bola na pequena área do goleiro o goleiro na pequena área é intocável cara a pequena área sabe qual é a função da pequena área no jogo? é proteger o goleiro? ah não nessa área aqui ninguém pode tocar não é só bater o tiro de meta é só para bater o tiro de meta é a única função que tem e aí se cria vira um clichê é e as pessoas vão acreditando e aí quando tem um lance as pessoas falam como se estivesse na regra é ó encostou no goleiro meu se o cara está parado o goleiro vai ao encontro não é falta então assim é e é uma coisa que que a gente ajuda várias vezes e vira verdade Praes eu tenho um monte de críticas a fazer não a você mas como você é o goleiro aqui eu só fui um goleiro na escola e nos times vai sobrar pra você porra velho vamos ver porque só no futebol brasileiro acontece isso o goleiro cai porra todo goleiro o cara espalma o cara espalma pá cai beija ainda bem que eu não fazia isso porra velho ainda bem que eu não fazia isso isso não é horrível pode procurar aí ver se eu fazia é horrível isso ou não é faz uma crítica pros goleiros eu fazia também ó goleiro do meu time eu fazia ó o goleiro você fazia ó o Cássio o Cássio é o goleiro do meu time ídolo máximo velho o Cássio faz uma defesa parou eu brincava sabe por que Benji que eu fazia mas eu não fazia pra enrolar pra fazer cera porque eu fazia pra que? eu tinha fair play pra dar tempo passa replay que cuzão aí dava 3, 4 replays que cuzão antigamente tinha ó antigamente isso aí que ele falou não é ele tá rindo mas não duvido não lembra antigamente que o cara desamarrava a chuteira a hora de bater o escanteio que era pro câmara pegou a liga tu viu tu viu dar um merchandzinho ó Benji diz que a primeira ação de 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 merchandise no futebol foi na Copa não sei de 70 o Pelé amarrando a chuteira na saída de campo com a tal da Puma King dele é isso isso aí isso aí até um tempo atrás tinha cara teve de 94 que era da Brahma também se eu não me engano não é foi o número 98 na Brahma 94 o Jesus tava proibindo o Jesus tava proibindo de fazer isso aqui lembra o Jesus tem a conversão pra mãe dele né que liga pra mãe tava proibindo ele de fazer isso aqui por causa de uma operadora então mas o que eu quero eu quero voltar nesse assunto que me incomoda demais você vê os goleiros lá fora não tem isso não é só os goleiros ô Benji jogador brasileiro o cara toma um tapa aqui cai com a mão no rosto tudo bem mas o cara fala do goleiro isso devia ser cartão também cara mas o cara fala do goleiro é muito chato isso cara é vamos dizer assim primeiro os caras mudam depois a gente muda pô tô puto não mas é tem jogos que fica chato né cara chato é demais sabe é o tipo de cartinha uma vez ou outra pô num jogo final da Copa do Brasil agora todo jogo eu acho que a gente tem que se preocupar no futebol brasileiro em melhorar a qualidade do espetáculo a bola tem que rolar mais de todos os tudo tudo mas é que é uma coisa que é muito desagradável só que assim eu concordo tem que melhorar muito o futebol a gente tem que mudar algumas coisas pra valorizar nosso produto só que tem que vir de cima as vezes ah mas por que o jogador é estrela a educação é a criança que educa o pai ou o pai que educa a criança comando sim agora deixa eu te falar e aí o que que isso influencia aí você vai ver a copinha você vai ver o teu filho jogar lá o sub-11 fazem tudo igual tudo igual a molecada vai lá reclamar de árbitro o goleirinho vai lá o moleque vai e cai o jeito de bater o pênalti quando o Neymar começou a bater o pênalti daquele jeito de correr assim teve uma copa em São Paulo 90% dos meninos faziam a mesma coisa então outra crítica que eu tenho a vocês a nossa goleiro não tem que sair jogando com o pé ah o futebol mudou goleiro é um risco cara esse negócio de goleiro é jogar de líbero é que essas saídas desculpa a frase essas saídas dentro da área não dá essa tua frase essa tua frase ela é muito ela tem um campo muito grande o goleiro não deve sair com o pé tem um campo muito grande eu falo eu sou contra o estilo do Diniz sou contra assim não é e assim e não é ou beija e eu deixo bem claro aqui não é que eu acho que ele está errado porque eu acho que no futebol não tem certo e errado tem o seu gosto eu tenho o meu gosto assim e aí cada um monta se todo mundo pensasse futebol igual e todo mundo montasse um time igual imagina assim ia ser uma merda o jogo então assim eu Fernando Pras não no meu time eu não jogaria assim mas eu acho que o goleiro hoje tem que participar porque daqui a pouco a bola está com o zagueiro o zagueiro rifa a bola está em disputa tu joga no goleiro a bola está sob o teu domínio ainda aí tu dá mais uma chance para não dar o chutão por quê? às vezes os caras fazem porque assim não tem como ou tu marca individual se tu marca individual o teu risco é grande porque tu fica sem sobra nenhuma eles podem enfiar 4 na tua última linha e aí ok então um jogador teu vai ter que cortar a linha de passe então o zagueiro está com a bola e esse jogador vai cortar a linha de passe para o outro zagueiro então ele está um marcando dois só que o cara está livre do outro lado só que ele não tem linha de passe joga no goleiro o goleiro acha linha de passe aí se jogar no goleiro o goleiro for precisando aí o goleiro quebra mas tu tem uma oportunidade a mais para jogar para ficar com a bola e além de construir quando tu está com a bola tu não toma gol faz um teste pega um time num treino tático aquele de meio campo só ataque quando a defesa fala assim vocês vão atacar 10 minutos vê quantos gols vão fazer agora o time agora vocês vão atacar 20 minutos então assim quanto mais bola tu tiver mais chance de fazer gol e menos de tomar eu entendo cara mas eu não só que o extrema eu não gosto também eu entendo o que você fala eu só não consigo entender cara essas saídas de bola dentro da área é gestão de risco não isso não é gestão de risco não gestão de risco eu digo assim tu tem que fazer uma coisa que na gestão de risco seja compatível porque assim não adianta tu pegar a bola fazer toque aqui em cima da linha que eu já vi no no Dax o Diniz fazia isso o Felipe Alves ele fez ultrapassagem ele deu no cara e ele passou para receber o goleiro beleza saiu jogando onde é que começou a jogada na meia lua a 80 metros do gol adversário então você tu gerou um risco muito grande por resultado pequeno é isso que eu falo que é a gestão de risco eu não gosto parece que eu estou na montanha russa aquelas cruzadas de área não dá eu tenho outra crítica a vocês a nós você está aqui em nome dos goleiros tu era ou não era goleiro eu era mas aí que está muita coisa mudou para melhor como tudo na vida e muita coisa mudou para pior eu acho que a qualidade dos goleiros hoje eu sou de uma geração que vi goleiro bom para caramba e hoje estou vendo goleiro bom para caramba também tu imagina esses caras leão esses caras com o treinamento de hoje mas aí eu quero voltar no negócio por que o goleiro hoje em dia não encaixa mais a bola cara tem um lance vou recomendar a vocês no Youtube do São Paulo eu não me lembro se é São Paulo e Atlético Mineiro quanto é quem é no Morumbi uma falta que o cara manda um canhão no ângulo lá em cima e o Valdir Pérez que não era um goleiro alto ele vai lá e encaixa hoje não por que o cara espalma mudou então vou te perguntar primeiro a bola é diferente a bola é muito mais diferente a superfície dela é impermeável então a água não entra e ela cria uma camada a bola é mais rápida a bola é mais rápida não é marketing mais leve o que? não é marketing um pouco de ah não não de feitar mas isso o Ronaldo fazia na década de 80 o Ronaldo o Derley fazia o Gomes fazia você fazia? eu fazia às vezes fazia mas assim uma vez o cara me perguntou por que tu espalmava tanto? eu era uma questão técnica e assim eu acho que o cara tem que saber as limitações saber os pontos fortes os fracos e adaptar isso eu tinha muita força o que que eu fazia? eu me preocupava em não deixar a bola entrar então quando o cara o Tafariu o cara bate a bola a bola tá vindo tá vindo tá vindo tá vindo tá entrando na área o Tafariu tá aqui aí a bola veio o Tafariu dá um passo dá outro passo dá outro passo é louco né e pega a bola eu quando eu via que eu conseguia definir a direção da bola eu já explodia pra me botar entre a bola e o gol pra não deixar entrar primeiro passo não deixar entrar segundo direcionar terceiro tentar segurar então assim eu era um cara muito explosivo então eu atacava muito a bola e aí isso gera uma dificuldade então mas fala um negócio fala um negócio já parou mesmo quando que você dava aquela valorizada era pra sair na foto pro replay na TV pra ter um quadro em casa tem algumas bolas que tu vê que tu não vai conseguir defender segurar firme né então já que tu vai espalmar é que nem o jogador ou beija quando o cara dá um passe ali levanta e dá de calcanhar ou o Ronaldinho dava de trivela precisava não era um recurso não mas o goleiro tipo assim você vê que a bola você dava você pensava agora é preciso fazer um marketzinho não não é market tu pensava em fazer uma defesa plástica porque já que tu não ia conseguir segurar a bola tá aqui eu não vou conseguir segurar eu vou poder chegar aqui tu dava o tapa e deixava o corpo cair era uma bola que de repente tu podia só dar o tapa e ficar em pé a Elô me lembrou bem por que que goleiro não cospe mais na luva ah eu cuspia eu cuspia assim eu cuspia por quê porque a gente tem aquela água do lado da baliza e as vezes a luva não pode estar seca porque perde aderência e não pode estar muito molhada porque perde aderência também então ela tem que estar úmida e aí tem umas questões ou tu molha uma toalhinha e aí fica apertando aqui na luva só que a toalha seca logo tu espreme aquele squeeze de água só que as vezes sai muita água então eu o meu dosador era o guspe aí eu cuspia em determinadas partes principalmente na ponta dos dedos pra deixar úmida ô Praes mata umas curiosidades pra mim por exemplo você tá lá no gol pô e o time tá atacando lá na frente velho você tá lá você tá vendo que o negócio tá meio assim tipo na hora você dá umas pensadas na vida você dá uma ou você tá tão gostoso mas sério eu tenho uma curiosidade disso eu tenho uma curiosidade isso que ela tá lá tá todo mundo goleando pra lá ninguém tá vindo goleiro e o negócio tá lá não é? ô beija eu tomei uma hoje eu tenho aniversário da minha mulher eu tomei uma dura do Jorge Jesus por causa disso nós tava lá em Portugal nós tava fazendo treino tático é... no União de Leiria ele treinou no União de Leiria é... onze contra zero ele pegava uma bola e aí botava os cones como os adversários e os jogadores dois por posição aí falava a bola tá aqui no lateral direito aí todo mundo tinha que fazer a movimentação pra pressionar o lateral direito então o cara dava o bote o outro cortava ali de passe e eu e os dois goleiros tava conversando na pequena área aí ele parou o treino foda-se pá que porra é essa? no jogo eles vão ficar aí conversando onde é que tem que estar? aí então a gente tinha que se movimentar junto com o time pra justamente o time subiu 10 metros tu sobe 10 metros o time desceu 10 metros tu desce 10 metros foi pra direita balançar o goleiro hoje ele faz parte da movimentação do time mas você tava lá no Morumbi o problema é de 6x0 era uma coisa que eu me cobrava porque as vezes eu fazia isso uma vez não me lembro se era o Fábio ou o Jair ou sei o que tava no Allianz e tinha um uma erva daninha assim e tava eu assim com a chuteira assim e puxando a erva daninha no meio do jogo então assim mas é uma é uma falha de concentração mas pensar em outras coisas não pensava às vezes? pensa pensa tipo assim puta minha mãe eu tenho conta de luz que os caralhos esqueci de pagar não tu pensa tu pensa e assim e é uma briga porque assim eu sempre falo o atleta de alto nível ele tem que ser bom tecnicamente porque as pessoas falam o cara é muito bom eu discuti esses dias ah mas o cara é muito bom é um baita é melhor que o outro eu falei como assim é melhor? não ele é muito mais habilidoso ele é mais habilidoso o cara tem o aspecto mental físico e técnico ele pode ser 10 vezes melhor no técnico isso garante que ele é o melhor jogador que o outro não então tem os outros aspectos óbvio que o técnico é muito cada um tem um peso mas então assim cara e a parte mental às vezes a gente vê alguns jogadores que não conseguem ter regularidade ou então jogam melhor em times menores não jogam tão bem em times grandes ah pesou a camisa não é o lance de pesar a camisa é porque ele não tem o poder de concentração que um jogo de time grande exige ele não tem de repente os aspectos físicos natos que um jogador porque às vezes já viu isso jogador estoura na série B e na série C vai pra série A não consegue jogar aí volta pra série B pra série C o cara estoura mas o mesmo futebol como é que pode aqui ele joga aqui ele por causa disso tem às vezes questões emocionais e questões físicas também cara porque o cara tu tá na série A é a elite elite técnica física e mental aquela vez que o Marcão tomou um cafezinho você já tomou também você já parou você acha que aquilo foi falta de concentração ah que nem tomar água né cara tu para pra tomar água tu para pra tomar a Gatorade ele tomou café é que aí os caras e provavelmente no intervalo ele vai ter fumado uma almorinha aí os caras aí os caras da os caras da imprensa como são maldosos né como gostam de uma aí os caras faziam gol e imitavam tomando cafezinho pode falar o Marcão o Marcão é um cara que todo mundo gosta né puta que eu amo esse cara também velho e olha que ele me deu tristeza pra caralho no futebol muita tristeza deixa eu te falar é eu não sei se você vai concordar comigo ou não eu vi muito goleiro e como eu jogava a bola eu sei porque eu te falei é o que eu mais gosto eu peguei ainda o Zeb Maier o alemão Maier jogava um absurdo mas o maior goleiro que eu vi jogar em todos os tempos chama-se Manuel Neuer eu acho o Neuer uma coisa assim de outro planeta e você já percebeu o cara mas ele é esse livro ele joga com os pés ele dá chapéuzinho mas eu acho ele um fenômeno você já viu quando ele ele não faz teve um dia que o cara virou uma bola pra ele e o correto que a gente aprende aqui a bola vem de lá tu quer jogar pra lá tu domina com essa e bota com essa né a bola veio ele deu de calcanhar assim pra lá ele era ela não é é sensacional e o senso de 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 colocação dele cara a parte técnica é muito diferente ele pega a bola aqui é muito diferente da nossa eu o o leiro europeu é melhor que o nosso não tecnicamente eu é que assim é o que eu te falei que nem futebol 4-3-3 é melhor do que 4-4-2 4-4-2 em quadrada é melhor que 4-4-2 em losanglo isso vai dar assim tecnicamente eu prefiro os brasileiros a parte técnica 2016 eu fui lá pra visitar o Rafinha que ele tava no bairro e aí eu fui ver o treino do eu tava eu tava lá na casa dele em 2018 19 daí o que eu fiz fui lá ver o treino do 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 bairro tava o Neuer cara se tu mostra tampa o rosto do Neuer e mostra pra um treinador brasileiro que fala não quero esse goleiro no treino assim bola daqui de frente se o cara soltava a pancada brasileiro aqui aqui ou entrada né cara ele ficava aqui ele fazia assim com as pernas abertas parava a bola aqui bola aqui o que a gente faz a gente aumenta a área de superfície de contato pra poder direcionar né pô tu tem duas mãos desse tamanho imagina tua superfície de contato é muito maior sabe como ele defendia assim de soco pô tu diminui a superfície de contato e diminui a condição de direcionar a bola também né mas é mais difícil de direcionar então assim são coisas que aqui no Brasil são considerados erros entrada com as pernas abertas tudo são considerados erros mas é a escola deles cara o Praes eu tava na casa do Rafinha e eu tinha comentado com ele eu falei pô Rafinha eu sou muito fã do Neuer o Neuer pra mim é o maior goleiro que eu vi jogar na vida aí beleza aí ele tava almoçando cara ele não vi ele ligou no FaceTime ele tava falando em alemão que ele fala fluente e aí eu vi ele falando né aí o Rafinha o Benja vem cá que tem um amigo meu que quer falar com você cara era o Neuer no FaceTime e o Neuer falava você sabia que ele fala um pouco de português que o Rafinha ensinou ele eles jogaram junto no Schalke cinco anos e oito no Bayern o Rafinha só não jogou com o Neuer no ano que ele foi pro Gênova ele foi pro Schalke com o Neuer o Praes tá no penhasco presta atenção Rogério Senne e Marcos quem se salva? não tá vencendo o contrato não tá no penhasco pra morrer e os dois tão com a luva cuspida pra ter a violência quem se salva? não eu renovo o contrato do Marcão renovo o contrato do Marcão o Marcão foi mais goleiro que o Rogério Senne? ah difícil falar cara os três goleiros acho que assim o trio de goleiros mais equilibrado foi da Copa de 2002 ali tu jogava a camisa pra cima não é questão dos três serem bons além de serem bons era muito cada um com as suas né o Dida com aquela frieza dele o Rogério o jogo com os pés o Marcos com a explosão assim esses três aí cara eram três goleiros que eram absurdos tá no penhasco Tafarel e Dida quem você salva? Tafarel quem? Tafarel é porque é gaúcho né? Colorado e eu gremista você é Colorado ou é gremista? eu gremista tá no penhasco tá no penhasco o Everton e Marcos Marcos tá no penhasco o Everton e Veloso o Everton tá no penhasco o Cássio o Cássio e o Ronaldo e o Anel não vou fazer uma mais difícil pra você o Cássio e o Carlos Germano Germano? eu tô indo embora os caras puto é vendido falei pra não trazer o cara porque ia dar polêmica você quer fazer um penhasco? você quer fazer um penhasco? eu passei pro goleiro né Alisson o Ederson o Ederson eu acho o Alisson um baita goleiro né? cara os dois são absurdos mas aí é aquela questão do sistema tático 4-4-3 eu pra mim assim o meu goleiro ideal é o Alisson sabe por quê? o Ederson com os pés é absurdo com as mãos também né? é que ele tá num time também que exige mais dele os pés mas assim eu acho o Alisson um goleiro muito equilibrado só que ficou os caras ah porque é Copa do Mundo né? porque goleiro tem que ser decisivo e a gente viu que o problema do Brasil não tá no goleiro e acho que o único uma das únicas pessoas que o Brasil não precisa pensar é goleiro tanto que o Ederson entrou no lugar do Alisson e o Brasil sofreu gols também então mas são dois e eu falei isso há um tempo atrás cara antes da Copa ainda o terceiro goleiro eu falava que o terceiro goleiro depois da Copa provavelmente poderia mudar por um goleiro mais novo mas esses dois goleiros seriam goleiros da seleção por muito tempo os dois vão ser por muito tá no penhasco Van der Sar ou Peter Cech eu fui na despedida do Van der Sar Van der Sar Van der Sar mais que o Peter Cech? você gostaria de ter jogado na Europa em mais tempo? então me perguntam isso eu não sei porque eu sempre tive vontade de jogar na Alemanha na Alemanha não sei se pela minha descendência alemã mas eu sempre achei que o barato alemão é muito competitivo claro tirando o Bayer que destoava a gente tem ali muitos times bons começa em Schalke Werder Bremen Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Wolfsburg Leipzig Hannover Hamburgo Stuttgart tem um monte de time bons pra jogar e aí a gente jogou um Bayer Leverkusen a gente jogou uma Copa Liga UEFA agora chama Liga Europa né Copa UEFA contra o Leverkusen e a gente perdeu de 3 a 1 lá o cara perdeu uns 10 eu joguei muito e aí ganhamos em casa por 3 a 2 saímos fora aí os caras do Eintracht Frankfurt vieram me comprar só que o meu presidente maluco não vendeu e aí o que eu falo a única coisa que eu me arrependo de não ter tido empresário foi nessa hora porque eu tinha por que você nunca quis ter empresário eu nunca tive como eu tive primeiro que o empresário nunca quis trabalhar muito com goleiro porque goleiro não girava grandes valores e não tinha rotatividade então assim goleiro ficava 100, 7 anos no clube e quando era vendido vendia por pouco então o empresário não era vantajoso e uma que eu sempre cara nunca tinha conhecido não tinha conhecido ninguém que que eu achasse que valesse a pena me associar mas nesse nesse caso fez falta porque eu cheguei no presidente ah não vou vender quero um sei que um milhão e meio que eu vendi o Elton por um milhão e meio eu quero um milhão e setecentos pô se eu tenho empresário o cara vai lá e bate bate o pé e negocia e eu fiquei pô eu tava bem em Portugal eu tava vivendo era feliz sabe não pensei muito na questão financeira eu tava feliz e aí fiquei mas a minha e aí eu te falo ah mas tu te arrepende não ah mas por que pô podia ter ido pra Entraste Frankfurt e se eu vou pra Entraste Frankfurt e fico de quinto goleiro lá bem podia acontecer né e se eu vou pra Entraste Frankfurt de quinto goleiro e deixo de vir pra Vasco e Palmeiras não terei vivido isso aqui o Cássio quando veio pro Corinthians era o terceiro goleiro o Cássio foi pro PSV e não jogou não jogou e aí? e aí veio pro Corinthians como o terceiro goleiro como que virou? escuta assim não dá pra lamentar porque a gente lamenta em cima de um cenário possivelmente hipoteticamente positivo agora além de você querer jogar lá por causa da sua descendência alemã eu também tenho meu pai era alemão a escola alemã de goleiro sempre foi muito foda Zé Maier Schumacher Oliver Kahn Neuer Ter Stegen só os puta goleiro cara ô Braz qual que foi o maior frango que você tomou na vida? você fala meu Deus quando você chegou em casa e falou pra tua mulher amor foi que cagada que eu fiz uma copa do Brasil contra o Inter pelo Palmeiras? pelo Vila Nova Serra Dourada naquela época era 120 por 70 grama dessa altura os caras lançaram a bola Luiz Cláudio é o atacante um grandão lançaram a bola e a bola quicou e eu falei ela vai quicar no CR e vai morrer né que nem no lance do Cássio com o Rony eu já fui correndo cara ela quicou parecia que tá quicando no futebol de salão foi lá pra cima e eu tentando fazer a volta aí o cara tava em velocidade eu tava fazendo a volta ele pegou a bola e pum mas sozinho você tomava um peru você pedia desculpa ou o Vila que segue segue, segue, segue ou você levantava a mão e falava assim galera perdão não lembro não lembra porque não pedia é talvez não pedia mesmo escroto né bem escroto né é bem escroto né uma vez perguntaram pro Louco Abril vai pedir desculpa porque tu errou o pênalti ele falou porque não matei não roubei ninguém não fiz de sacanagem cara puta posso te falar agora você me quebrou o argumento é bom normalmente a pessoa que pede desculpa é porque ela não mas as vezes fala assim foi mal mas assim eu não vejo necessidade porque assim quem mais sofre é o goleiro quase disparado você chegou a pegar o Louco Abreu e bateu no pênalti peguei é impossível né fiquei parado no meio pegou? não ele não bateu o Cavadinho aí no outro jogo contra o Cavalieri o que ele fez? bateu o Cavadinho e o Cavalieri pegou eu fiquei no meio falei não vou cair vou ficar no meio cara tinha dois caras que eu adorava ver bater o Pênalti o Louco Abreu e o Djalminha o Djalminha era absurdo o Louco Abreu dava a cavadinha mas o Djalminha parece que não ia entrar nem batia na rede é impressionante o Louco Abreu meteu uma cavadinha na Copa no jogo decisivo eu tava assistindo o jogo eu falei goleiro fica ele vai cavar ele vai querer aproveitar a Copa do Mundo do Holoforte porque ele vai ele vai cavar precisa ser macho de fazer o que ele fez é e meio macho meio burro também porque porra eu ficaria parado ali eu ficaria parado aquele cara não estudou o Louco Abreu não é possível o Praia você teve alguma mágoa na tua saída do Palmeiras você ficou triste ah eu já falei sobre isso muitas vezes não a única coisa que não foi não foi conduzido da maneira que devia ser porque eu mesmo o Mano Menezes é testemunha o Alexandre Matos é testemunha o Paulo Bosi é testemunha porque eu falei ó não faz sentido o Palmeiras ficar com três goleiros com mais de 30 anos o Everton chegou agora um tem que sair e eu acho que chegou a hora de eu sair e aí uma figura eu falei assim não eu não abro mão de ti aqui tu não sai quem falou? uma pessoa dentro do Palmeiras falou eu não abro mão de ti aqui tu não sai enquanto eu estiver aqui depois eu fiquei sabendo que esse cara foi duas vezes pedir pela minha rescisão de contrato então assim essas coisas quem era o cara? não vou falar porque vai dar muita confusão que ano que foi mesmo? foi foi quando eu saí que ano que era? 2019? fim de 2019 aí aí aconteceu o que? 2019 2019 é o Alexandre Matos não mas tinha várias pessoas dentro do Palmeiras não quem mandou no futebol era ele não ele era um dos caras 2019 era o Gagliotti ou era o Paulo Nobre ainda? era o Gagliotti era o Gagliotti mas não não foi nenhum deles não foi uma pessoa essa aí não foi uma pessoa da direção foi uma pessoa lá de dentro e assim eu falei que eu achava que estava na hora de sair só pra contextualizar antes do último jogo a gente fez o churrasco de despedida despedida não de encerramento de fim de ano e aí me chamaram ali dizendo que eu não ia ficar depois de sete anos e deu ó valeu nós lá no churrasco tomando um negocinho não sei o que cursindo uma música chamaram sete anos não vai ficar churrasco não vai ficar tanto é que eu chego tanto é que eu chego no sábado na veste do jogo contra o Cruzeiro que o Palmeiras vai jogar em Minas e o Edu Draceno tinha se aposentado uma semana antes no jogo contra o Goiás lá em Campinas eu chego sábado de manhã atrasado porque o treino começava às dez eu cheguei era nove e quarenta e cinco os caras é caixinha caixinha foi não só vim buscar minhas coisas como assim? não estou indo embora como assim? aí os caras todos assim é aí eu peguei minhas coisas botei num saco e saí e ninguém entendeu nada falei, estou indo embora foi assim a minha saída então a condução a minha saída era natural a minha saída era natural tem gente que fala ah, eu queria que renovassem contigo pela vida inteira não eu ia sair do Palmeiras eu iria eu a não ser que eles falassem ó, prazo nós queremos que tu fique mas a minha a minha sensibilidade era que eu ia sair só que a condução foi nossa, mas que falta sensibilidade, né num churrasco, cara por que que não espera o dia, né uma vez eu li num negócio de RH que, pô, é errado por exemplo a empresa mandar o cara embora numa sexta-feira sabia? eu vi isso pô, o cara pede pelo fim de semana o cara vai ver a família depois vai mandar o cara embora pô, mas num churrasco eu nunca eu nunca reclamei nunca critiquei nunca fiquei ofendido por não renovar meu contato do Palmeiras mas nunca tua queixa é como foi feito? não, não é nem queixa eu se eu fosse dirigente eu faria diferente eu faria diferente você nunca quis seguir como trabalhando no futebol sem ser como comentarista? não, mas eu te interessou? tipo, ser um técnico? não, técnico não não, técnico não diferente de futebol? em 2018 eu começo a faculdade por causa disso eu sou formado em emissão de empresa então, mas você tem ainda essa montada ou você quer continuar como comentarista? não, eu continuo eu continuo fiz o curso na FGV esses tempos eu fiz o curso na Federação Paulista eu fiz o curso da licença B de futebol da CBF e aí perguntaram ah, vai ser treinador? eu falei, não fiz o curso da licença B do CBF para ser gestor para poder sentar com o treinador e conversar sobre futebol então assim todos os cursos que eu faço inglês eu faço voltado para isso fiz matemática fiz finanças comportamentais são viés cognitivos de comportamentos ligados a finanças mas que tu aplica isso vale para para comportamental do pessoal no dia a dia então assim tudo que eu gestão técnica no futebol na universidade do futebol eu fiz pensando em trabalhar como gestor essa é a minha mas o teu objetivo é isso aí quando? daqui a um tempo? é agora? quando quando aparecer uma oportunidade que faça brilhar meu olho eu tive convite do Ceará e do América Mineiro só que o América Mineiro é um clube estruturado não tem noção eles estão fazendo um CT de 35 mil então o América Mineiro o Ceará não é o que eu não conheço é um clube muito bom muito bom assim eu conversei com o presidente do Salum agradeci demais só que eu não pude aceitar naquele momento foi no fim do ano passado por questões familiares mas assim era uma oportunidade absurda para mim muito bom quem começou no América Mineiro foi o Alexandre Matos o Alexandre o Brax Paulo Brax também esse cara o cara que estava no Vasco esse cara pediu para me seguir no LinkedIn cara quanta coincidência esse Paulo Brax o Rudi eu falei pô o nome é familiar eu vi lá ele pedindo para seguir lá no LinkedIn ele foi diretor da base do América ele foi profissional do América do América ele foi para o Inter do Inter ele foi para o Vasco o Praes você acha que faltou alguma coisa para eu te perguntar tem alguma coisa que você gostaria de falar que o Ben já não me perguntou você quer abrir as coisas eu acho que é um assunto que pouco falado no futebol que as pessoas deixam para falar depois que poderia falar antes tem vários assuntos dois principais educação financeira e planejamento de carreira e uma coisa está ligada a outra a educação financeira está dentro do planejamento de carreira e planejamento de carreira quando eu falo é carreira e pós carreira porque muita gente fica perdido bem já quando para eu quando o Fábio Santos veio aqui a gente conversou muito e eu tenho uma visão eu tinha uma visão diferente ele tinha uma visão diferente da minha por exemplo eu falei para ele que ele falou aqui que o ele é muito amigo do Roger ele é muito amigo do Roger Guedes e que se o Roger Guedes tivesse perguntado opinião para ele que ele ia falar para ele não ter saído do Corinthians aquela hora lá no passado e eu falei para ele se fosse perguntado para mim eu falaria para ir embora urgente primeiro porque quando você olha ali entendeu eu não tenho esse problema de igual de dinheiro eu acho que meu futebol é uma paixão para gente que torce para quem está lá jogando é um trampo é um business é teu meio de vida é mais ou menos Benja quando o o cara não quer renovar com o clube e sai de graça ah mercenário você quer ingrato tá bom e se o clube não renovar com o cara o clube é ingrato também então assim é uma relação comercial Benja é lógico é uma relação comercial óbvio que que tem algumas particularidades isso acaba pô eu joguei nos clubes que eu joguei eu tenho um carinho muito grande pelas clubes que eu joguei eu acho esse negócio de uma puta babaquice mas é uma coisa que tem que ser discutida porque muito jogador Benja para aí fala agora estou aposentado vou ficar seis meses no sítio daqui a pouco ele fala caralho não estou nem falando do cara que falou o caralho por causa de dinheiro é a questão de a ociosidade a falta de ter uma coisa caramba e agora e agora o que eu vou fazer e aí meu e aí começa a entrar em negócio furado cara eu fui fazer um eu fui fazer um então eu olho o dinheiro sim se eu for jogador e aí você olha velho cara aí pega um dirigente filha da puta te manda embora aí você toma um peru o cara te põe no banco aí Deus me livre você quebra uma perna não paga aí o clube não paga aí você olha meu Deus cara eu tinha uma proposta para ganhar não sei quanto eu não fui agora e nem sempre na vida todo mundo tem às vezes a oportunidade bate duas vezes na vida tem gente que é uma só tem gente que não é nenhuma é criticar o Jesus quando ele saiu ah saiu muito cedo 19 anos se eu fosse o Jesus eu ficava mais dois anos no futebol brasileiro para amadurecer e se ele machuca e se se ele não amadurece é não se ele não amadurece então eu também acho que tem que ir cara eu acho que tinha que ir sim e aí eu falei para o Fábio Santos cara eu penso nisso aí dinheiro velho é importante é importante o cara que está jogando é a profissão do cara é a profissão do cara eu vi o Seno Ronaldo falando que nunca jogou por dinheiro mas claro ele já tem muito né então assim quem tem dinheiro é mais fácil falar assim ah eu não agora ok tem prioridades eu não olharia só o número aqui me dá mil e aqui me dá 500 eu vou para o de mil não tem outros aspectos que envolvem onde vai morar a família tem um monte de coisa a relação afetiva mas voltando no negócio eu acho muito importante porque senão o cara fica perdido e aí as pessoas estão fora do futebol a gente vive numa bolha isso é uma coisa a gente vive numa bolha e por quê e às vezes essa bolha ela é até intencional ou pelo empresário ou pelo clube ou pelos amigos do cara porque eles querem aquela frase não isso quem cuida é meu empresário porque eu tenho preocupação de jogar futebol o cara não pode preocupar com a carreira e jogar futebol o cara não consegue fazer duas coisas só que acontece o que os caras querem que o jogador se sinta dependente para dizer assim puta se esse cara me largar eu estou ferrado não posso mais se esse meu amigo me largar eu estou ferrado então isso cria uma dependência e quando o cara sai de futebol os caras somem e aí o cara fica sozinho e aí começa a fazer merda financeiramente pessoalmente então assim é muito importante essa questão cara eu fiz um eu fui fazer um evento ano passado em em Recife e eu conheci o magrão eu não conheci o magrão goleiro você conhece ele pessoalmente é seu amigo não só de jogar ô velho vocês tem que ver a vida do magrão cara é um puta case porque a gente também acha né aqui no nosso mundinho que só se dá bem quem mora em São Paulo Rio de Janeiro né Porto Alegre que é do Brasil ninguém pode ter o jogador o magrão graças primeiro que você anda com o magrão na rua em Recife eu nunca vi um negócio desse o cara é Deus o cara tá morando na Itália o filho dele joga também cara falou pra mim beija pô me programei a vida inteira pra isso fiz dinheiro fiz isso fiz aquilo puta que negócio legal jogando a vida inteira no esporte eu joguei no Ceará há um ano assim a gente negligencia muito o Nordeste lá beija tem grandes torcidas grandes clubes o Júlio Casares esteve aqui eu falei pô você não conseguiu convencer o Marinho eu falei não o Marinho queria jogar no Fortaleza porque o Fortaleza pagava mais com o São Paulo cara muito legal o magrão quando estiver no Brasil a gente tem que trazer uma história muito bacana olha aqui no final eu abro para os universitários são pessoas maldosas venenosas com pergunta cheia de veneno primeiro Bruno olha lá a titularidade do goleiro é difícil não roda tem muitos goleiros que passam anos na sombra do titular recentemente Walter agora o Carlos Miguel no Corinthians qual que é o limite da paciência de ficar esperando esperando a chance dessa vaga de titular tão difícil tão única isso é muito pessoal tem cara que aguenta 10 anos tem cara que não aguenta um ano vai muito da ambição vai muito do momento profissional vai muito da vida pregressa dele o que ele passou na carreira eu já tive vários goleiros que falaram assim pô fulano dando para o menino sai para jogar vai jogar eu teve um cara que falou assim para mim não sai eu saí me ferrei eu devia estar devia estar aqui até hoje não sei o que se ele sair não sai fica aí depende muito depende muito depende do que tu quer para tua carreira depende do que te satisfaz o que te realiza o que te deixa feliz se tu conseguir ser feliz esperando a tua puridade ok agora se eu estiver infeliz cara sai então mas quando você tem um goleiro igual o Rogério Senna igual o Cassio igual você não vai jogar você não vai jogar você vai jogar uma vez ou outra quando você tomar amarelo quando você machucar e se o cara ele ganha lá seus não sei quantos não tem tanta pressão está ali não vai precisar mudar a família porque quem garante que ele vai para um outro time que ele vai jogar também e normalmente quando tu sai tu vai para um time menor para conseguir ganhar espaço então assim cara é cada um o cara tem que fazer o que faz feliz ele agora se eu já conversei com o jogador que o treinador e goleiro meu vou contar a história então o treinador e goleiro meu no Criciúma ele jogou no Criciúma ele falou ah achei aqui o Filipão eu falei eu até puto com o Filipão eu sou puto com ele eu falei por que cara não te botou para jogar tu estava bem e o outro goleiro estava mal e ele não te botava não pelo contrário ele me botou para jogar eu falei tá e aí porra e aí ele me fodeu foi por que eu era o terceiro goleiro eu ia estar lá no Criciúma até hoje tranquilinho ele me botou para jogar me mandaram embora eu tenho a mesma história você conhece o Regis Marques que é empresário jogador o Regis é um cara que é ele trouxe muito jogador palmeira ele tem a jogadora do Paraguai o Regis o Regis me contou que ele morava na Argentina e chegou a ser acho que do Boca não agora esqueci o time se era o Boca ou se era um time do Paraguai como que é aquele time famoso do Paraguai Olimpia, Serro Serro eu acho que ele era o terceiro goleiro aí estava no jogo o goleiro machucou entrou o Reserva aí o Reserva machucou aí ele olhou e agora quem vai entrar aí o cara olhou ele falou eu não velho eu não eu não não me impõe que eu não estou preparado ele falou depois daquele dia eu nunca mais joguei igualzinho alguém mais quer pergunta? Praz o Rodrigo e o Real Madrid é melhor que o Neymar podia perguntar que vocês fazem lá a Liga não, mas não é isso não eu quero perguntar o seguinte quando você fez aquele gol de pênalti foi na Copa do Brasil final da Copa do Brasil como é que é pra você você tem aquele gol imenso quando você está ali embaixo tal quando você está de fora pra bater o pênalti como é que é? é muito grande? é muita coisa? você piscou? piscou? cara, assim eu nunca tinha batido ah, mas tu treinou eu treinei muito mas pô, uma coisa é treinar tanto é que quando está saindo ali os caras falam assim ah, o Praz bate bem eu falei, eu bato um jogador falou como assim? eu nunca bati os caras não muito treinam bem eu falei, ah meu amigo é treino? aí beleza aí eu fui bater e naquela época a empresa assistiu o treino só não podia filmar o treino de pênalti mas eles assistiam e aí eu batia forte no meio aí quando eu vou arrumar a bola só que o Vanderlei se ele fala isso depois me ia ralar quando nós fechamos eu falei assim gente, vocês tem 10 segundos pra pensar onde vão bater e não muda pode cair o mundo ninguém muda onde vai bater porque a merda que dá é isso, né? tu tá correndo pra bola tu começa a ficar em dúvida e não faz nenhuma coisa nem outra e aí quando eu arrumo a bola o Vanderlei olha pra mim e fala pra praz eu vou ficar no meio e eu pensei caralho algum repórter falou pra ele só pode eu nunca bati pênalti como é que ele sabe que eu bato no meio algum repórter tava assistindo o Santista ligou pros caras e falou o fulano bate assim o ciclano bate assim e o praz bate no meio aí eu falei pô, mas eu disse pros caras não mudar eu falei ah cara eu pensei que não pode ficar no meio eu vou enfiar pra dentro vou botar bola e tudo eu mirei na cabeça dele só que ele não ficou no meio quando eu corro só que deu tempo de eu pensar tudo isso porque ele falou antes de eu arrumar a bola aí depois que eu arrumei a bola eu fui pra trás respirei e aí ele pula pro lado direito e a minha bola vai um pouquinho pro ele pula pro lado direito dele e a bola vai um pouquinho pro outro lado mas ali na hora eu falei putz e agora mas aquela caminhada até bater o pênalti essa foi minha vantagem não, mas pisca, treme a minha vantagem foi essa eu não caminhei eu tava ali já peguei a bola tanto que o Ricardo Oliveira bate a bola vai o Weber pega eu vou pegar a bola do Weber o Weber puxa a bola de mim assim não sei o que não vai catimbar eu falei não, sou eu que bato ele é tu e me dá a bola assim ele assustou ele falou é tu que bate eu sou eu você tomou o gol do Rogério do Sene de falta? não tomei o gol do Rogério e fui o primeiro a pegar a pênalti dele Curitiba 2003 tinha um gostinho a mais? tinha tinha assim como também quando o goleiro vinha pra bater uma falta era diferente do que um jogador normal a pressão é outra você põe na cabeça não pode tomar de qualquer jeito mas tomar do goleiro é uma pressão muito maior apesar do Rogério ter feito mais de 100 gols o centésimo foi contra o Corinthians contra o Júlio César na Arena Barueri na Arena Barueri lado esquerdo tá vendo como marca eu esqueci de te perguntar você é a favor da grama sintética? é pior pro goleiro? depende depende não porra é ou não é? eu vou te falar a minha experiência a minha experiência é em estado de Palmeiras antes e depois eu joguei antes sete anos e joguei depois de olho fechado sintético você prefere? pro gramado que tinha antes porque o gramado era uma merda era uma merda era horrível mas num gramado tipo da o gramado tipo do Corinthians que diz que é o melhor Corinthians, Morumbi, Iberaril mil vezes natural porra dois gramados top o natural agora pro goleiro é pior a grama sintética ou não? ou tanto faz? quando você cai você se rala todo? tem jogado de calça tem jogado de calça térmica por baixo se puder escolher se puder assim o gramado perfeito o natural é o melhor que tem natural mas no caso do Palmeiras cara era absurdo era horrível era horrível horrível pô falar em gramado Mané Garrincha Mané Garrincha e Maracu Mané Garrincha gente do céu estádio de Copa do Mundo aquilo na gramada que não passa veja aí que tá um negócio que eu te falei tu falou dos goleiros pra melhorar o produto tem que vir lá de cima quer vender o mando? quer vai vender pra Brasília? beleza garante o campo ok? garanto aí tu tem que criar padrões mínimos de campo tu tem que ter e assim não é tu tem que ter parâmetros que não sejam subjetivos tá? garantiu gramado bom chega lá agora tá assim? multa o clube multa pesada quem era o mandante? multa pesada gente você tem a televisão você tem imagina o cara na Europa vendo um jogo desse imagina o patrocinador que botou a marca dele lá vendo um jogo desse cara o Maracanã e o Mané Garrincha é uma coisa que agride agride não é possível cara tem mais alguém? a mancha verde representando a mancha o Rudy Praz obrigado por tudo primeiramente você é monstro você teve algumas lesões na carreira acho que poucas eu me lembro durante sua carreira a que mais me marcou e acho que a que mais te marcou foi a na Olimpíada que que você tava como ia ser o nosso goleiro titular cara o que que passou quando na sua cabeça é vendo os caras jogando enfim teve uma homenagem do Jesus no final assim o que que passou por você assim em relação a isso cara eu tive poucas lesões mas as que eu tive foram punk eu joguei 25 anos profissional nunca tive uma lesão muscular nunca nenhuma nenhuma lesão muscular agora quebrei duas vezes o braço e rompi duas vezes o cruzado se juntar aí dá nove meses aqui nesse braço e quase um ano em cada perna quase três anos o cara é o robocop assim é pra um jogador normal numa idade normal já é um baque né você cortar da seleção um cara com 38 anos mesmo imagina sabe que ali foi a última chance de jogar na seleção então não sabia que não tinha mais e aí eu me lembro que eu falo no vestiário eu tô triste porque eu falei até desculpa os jogadores dos outros times do Brasil que eu vou perder dois campeonatos que é o brasileiro que a gente vai ganhar que o Palmeiras vai ganhar e a Olimpíada porque o time é muito bom e assim e aí os primeiros dias são tu fica desnorteado parece que tu tomou um soco e tu tá grogue e aí tu tenta achar explicações e tentar se apegar a alguma coisa e assim e eu uma vez eu dei um um conselho uma palavra pra um amigo meu que tinha machucado eu falei pô cara às vezes a gente ora pedindo pra livrar nossa família nossos filhos de qualquer coisa e que se tiver que acontecer alguma coisa que aconteça com a gente e aí ele falou pô pois é a gente pede pede e quando acontece a gente não aceita e foi uma coisa que eu tentei usar pra mim porque quando eu machuquei a minha família tinha ido pro Rio me visitar que nós tínhamos tido uma folga e eles estavam voltando do Rio pra São Paulo pela estrada de carro e é uma estrada perigosíssima com serra e assim foi bem na hora que eu machuquei então assim eu usei isso como 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 uma coisa pra tentar me 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 confortar intimamente sabe porque pra mim profissionalmente foi foi o maior baque que eu tive né sem dúvida nenhuma cara eu sei mas eu vou te falar um negócio você pode até não sei se acredito ou não tem coisas às vezes que não é pra acontecer e uma coisa que me perguntam também ah sei o que porque o Mikali uma das coisas que o Mikali me levou também é por causa dos pênaltis que eu pegava pênalti e aí a decisão começou e tá beleza tô lá vendo a decisão aí vai indo não vai pra prorrogação não vai pros pênaltis daqui a pouco foi pros pênaltis e eu falei ah não é possível não é possível aí tu fica pensando um puta martírio mas daí eu penso assim também mas de repente se fosse eu não tinha chegado ali nos pênaltis não tem como saber é o que eu te falei a gente constrói tudo na forma mais positiva mas e se eu vou pra lá e eu falho num gol ou então sei lá cara não dá pra saber então a gente fica se lamentando muito às vezes a melhor coisa é não pensar é difícil é não pensar ô Praes eu deixei por fim uma pergunta extremamente delicada que pode te constranger se você não quiser responder não responda que é o seguinte na rua alguém já falou pra você ô Daronco tira uma foto comigo Daronco voivoda veloso ah veloso também o cara chegou pra mim onde é que eu tava no carnaval no camarote da no carnaval o cara falou assim porra e aí cabelo de boneca como é que tu aguenta como é que tu aguenta aquele mala do neto eu falei aquele é um vagabundo aí eu brinquei irmão tu tá me confundindo não sou o Veloso não eu falei não sou o Prazer puta que pariu me confunde com o Veloso bastante Sérgio todos os goleiros do Palmeiras Marcão é eu outro dia tava passando com o meu cachorro o cara virou pra mim lá na praça do Rio do Sérgio e falou ah IPVC sou teu povo IPVC é o caralho IPVC bro mas eles falam ô Veloso eu já volto contigo eu vou reto eu falei não não sou o Veloso ah não aí depois o cara volta puta desculpa eu tava nervoso me confundi você já sabe então na hora de fazer a pezinha o palpite acessa aí kto.com faz teu cadastro menos de um minuto é rapidinho e lá no cupom escreve BEENJA que eu vou dar 20% de bônus no seu primeiro depósito até 500 reais beleza ó precisa ter mais de 18 anos gente presta atenção é pra brincar é pra se divertir é pra apostar com responsabilidade não é pra fazer loucuras viu Elô Elô não é pra fazer loucura tá bom kto.com onde a diversão acontece porra Praes valeu porra velho que papo bacana cara eu espero que você tenha aprendido um pouco da posição de goleiro comigo com certeza a gente aprende o que fazer e o que não fazer Praes legal pra caceta obrigado valeu pô que legal o Fernando Praes porque aí é louco quando eu pedi pra te chamar ela fala ah você tem certeza é o Praes eu falei tá louco o Praes é bom de papo imagino que eu acredito é eu é foda obrigado Praes valeu semana que vem tem mais Benjamin Benjamin Mútil valeu Mútil 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 Mútil